A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dietz Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias Telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14 Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui no nosso 48º programa, aqui Momento Luz Estou gravando para a Rádio Transcendental, onde eu publico esse programa Também publico no meu YouTube, Priscila Dietz, psicoterapeuta E também publico, sai a publicação na Rádio Transcendental E o podcast depois fica disponível aí no YouTube também Também fica disponível o vídeo, tá? Então a gente vai falar hoje sobre o propósito de vida Gente, esse é um tema extremamente procurado Então me apresentando, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa Trabalho desde, de forma mais exclusiva Desde 2014 eu trabalho atendendo pessoas com várias técnicas Para buscar o autoconhecimento, buscar esse aprofundamento E um dos grandes temas que eu escuto é a questão do propósito de vida E eu costumo, vamos falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse propósito Como encontrar esse propósito Eu particularmente uso algumas técnicas, algumas análises Por exemplo, eu uso análise do mapa natal Ou mapa astrológico do nascimento na visão alquímica Então eu fiz uma formação na escola de alquimia Que me deu esse viés, esse olhar Para a gente buscar uma interpretação do mapa natal na visão alquímica Então é diferente de uma astrologia que a gente vê por aí Que a gente vê as pessoas divulgando, falando, fazendo previsões Então eu nem me intitulo astróloga, né? Porque o astrólogo ele tem esse papel Tem essa visão de tentar fazer uma análise Fazer um aprofundamento Eu realmente trabalho esse mapa do nascimento Apenas para interpretação do autoconhecimento Das potencialidades Daquilo que pode ser descoberto dentro de cada um de nós Inclusive o próprio propósito de vida Ele traz alguns indícios Daquilo que seria a nossa realização desse propósito E eu costumo dizer que Quanto mais a gente se aprofundar nesse autoconhecimento No conhecimento das nossas habilidades Das nossas imperfeições Das nossas limitações Daquilo que a gente precisa tratar Em cada área da vida Então, por exemplo, o mapa natal Ele é uma ferramenta muito didática Eu costumo dizer Porque nós temos ali 12 áreas que contemplam a nossa vida E o próprio mapa do nascimento Ele vai trazer o aspecto de cada uma dessas áreas Então, por exemplo Como que você tem que ser Qual é a tendência Qual é o seu arquétipo Eu faço a interpretação através dos arquétipos Qual é o arquétipo do trabalho Para você Qual é o arquétipo dos relacionamentos Que você precisa desenvolver Qual é o arquétipo do trabalho e equipe Que você precisa desenvolver Ou focar mais Então, gente Essa interpretação É uma interpretação única Para cada pessoa Então, a gente tem Uma interpretação geral Tem até um curso Da astrologia alquímica O propósito de vida Que eu lancei Então, quem quiser saber mais Entrar lá no meu Instagram Meu Facebook Meu YouTube Ou me mandar uma mensagem Então, tem um curso disponível 100% online Que você pode entender melhor Essa questão do propósito Nesse curso Mas, é uma análise Que a gente faz De forma individual E esse propósito Ele vai se formando Ao longo da nossa trajetória Então, tem várias ferramentas Também Por exemplo Eu trouxe aqui hoje Uma ferramenta japonesa Que é o Ikigai Não sei se está a pronúncia correta Tá, gente? Algumas pessoas podem pronunciar De outra forma Mas eu trouxe o Ikigai Que é uma ferramenta japonesa Para identificação também Desse propósito A análise que eu faço É usando o mapa do nascimento Então, isso já traz bastante informação Porque é aquela essência Que você traz No seu eu mais profundo No seu inconsciente Então, o mapa Ele traz alguns Direcionamentos ali Que a gente pode perceber Que tem a ver Com a realização Do nosso propósito Então, quanto mais a gente entender Quanto mais a gente conseguir Compreender O que nos preenche O que nos satisfaz Quanto mais a gente tiver O autoconhecimento Mais claro Fica para a gente Essa questão do propósito E eu costumo dizer Que não Ao longo da nossa vida Hoje Eu já olho Eu costumo Fazer uma separação Da nossa trajetória de vida Em setênios De 0 a 7 anos 7 a 14 14 a 21 E se a gente parar Para perceber Em cada etapa dessa A gente tinha De fato Um propósito Ali mais Evidente Ali para aquela fase Para a fase Do desenvolvimento Do aprendizado Depois Para a fase Do estudo A fase Das conquistas profissionais Então Cada fase Nós temos Alguns Digamos assim Alguns propósitos Que ficam mais evidentes Para a gente Então Dentro dessas fases A gente consegue Também identificar Dentro do nosso mapa natal Por exemplo Qual é O que vai estar Qual é o arquétipo Que vai estar Em maior evidência Em cada etapa dessa Então Por exemplo 0 a 7 anos Está ligado A casa 4 Do mapa Então A gente ali consegue Ver Qual é o nosso Arquétipo De 0 a 7 anos Que vai estar Mais influenciando Essa casa 4 Casa da família Casa das relações Familiares Que é a casa Do chakra básico Também Se você for Analisar Sua casa Por exemplo 3 e a casa 5 Do mapa Está mais ligado Ao que? A 7 a 14 anos Então Você vai ter Uma outra relação Ali Outros arquétipos Influenciando Já são dois arquétipos Porque são duas casas Depois Casa 1 E casa 7 Que é a casa do eu Dos relacionamentos Quais são os arquétipos Que estão regendo Essa fase Que vai dos 14 Aos 21 E assim Sucessivamente A gente vai fechando Essa análise Mais aprofundada Do mapa natal E isso vai trazendo Uma série de insights Uma série de reflexões Para a gente Se entender Se compreender E traçar Em várias etapas Da vida O nosso O nosso norte Eu costumo dizer Que o mapa natal Também é um É realmente um Por isso que o nome É mapa É um mapa É uma bússola Que traz um direcionamento Para a gente Com várias Uma infinidade De interpretações Gente Assim É uma Uma mina De possibilidades Que a gente pode Interpretar E se conhecer Através Dessa Dessa ferramenta Se ela for Se ela for Utilizada Realmente Com esse Propósito De se Autoconhecer E também Promover Transformações Porque o que eu sempre digo Gente Não é só Analisar o mapa É realmente Entrar num mergulho De transformação Num processo Terapêutico Então eu associo A psicoterapia Com essas ferramentas Que eu fui Adquirindo conhecimento Então não é só Entender o mapa É realmente entender O que você está Vivendo no momento Quais são os seus Potenciais Que você traz No seu mapa E para onde Você tem que apontar A sua energia A sua força Para onde O que você tem que Transformar naquele momento Para você alcançar E continuar Seguindo Esse propósito Mais amplo Da sua vida Então a primeira coisa Gente É a gente criar Uma base sólida Desse conhecimento Se tivermos Um centro Bem definido E coerente Com aquilo Que queremos Para nós Para a nossa vida Isso Poderá Se a gente Não tiver Isso bem definido A gente Acaba Indo para A gente Fica a deriva Então é aquela história Se a gente Não tiver Bem fortalecido Uma base Sólida Um autoconhecimento Do que eu gosto Do que eu não gosto Quem sou eu Quem é a minha família O que é meu E o que é da minha família O que eu estou Reproduzindo De comportamentos Então se a gente Não tiver isso Bem sólido Bem claro Ah O mapa natal É a única ferramenta Não Tem várias ferramentas Para você Despertar esse autoconhecimento Tem pessoas que fazem Anos De psicoterapia convencional Por exemplo E consegue Ter isso bem definido Não é a única forma Não é a melhor forma É apenas a forma Que eu encontrei De uma forma Mais rápida A gente conseguir Acessar Então assim Dos mais de 600 mapas Que eu já analisei Até o momento Todas as pessoas Se conectam Com aquelas informações Que estão ali Todas as pessoas Ninguém fala Nossa Achei isso Todas as pessoas Olham e falam Nossa Isso realmente Faz sentido Com a minha personalidade Isso que você está dizendo Isso que você está interpretando Realmente eu estou vivendo No momento Ou eu já vivi Em alguma situação Então é uma ferramenta De compreender melhor Esse lado Mais oculto Esse lado Mais profundo Esse eu Que rege Toda a nossa vida Então Para definirmos O nosso propósito De vida Precisamos o que? Refletir Sobre três pilares Que eu vou sugerir Aqui para vocês Então são três pilares Três sugestões básicas Para a gente Entender um pouco E definir Esse processo Esse propósito De vida Deixa eu só Ver aqui Que meu Meu computador Travou aqui Um pouquinho Bom Primeiro Primeiro Princípio A gente deve Definir Quais são Os princípios Mais coerentes Que fazem sentido Para o nosso momento Então Você vê que é uma questão Do momento Quais são As principais O que faz sentido Para mim Quais são os meus valores As minhas raízes O que agrega Naquele momento O que me ajuda O que me fortalece Então assim Um primeiro ponto Que eu trabalho Isso também Na análise Na terapia É Quais são os meus desejos Aquilo que me movimenta O que é aquilo Que motiva Os meus desejos E aí Gente Você entendendo Esses desejos Você vai entender O que está Qual é ali O que está No seu íntimo Então por exemplo Valores Internos O que que me Me movimenta É humildade É honestidade É Inteligência É o amor É bom É É importante Para mim Ter fé É importante Para mim Conviver com a verdade É importante Para mim Ter harmonia Enfim Uma série De valores Que a gente Precisa ter Bem definido É importante Para mim A integridade É importante Para mim Não mentir Ou mentira Para mim É algo importante Então tudo isso A gente tem que analisar Para a gente Nessa primeira etapa Então nessa primeira etapa É Quais são Os meus valores As minhas raízes As minhas bases Que me movimentam Muitas vezes Isso traz Informações No mapa natal A gente consegue ver Em algumas áreas Alguns aspectos Também E segunda etapa O que a gente pode trazer Aqui de reflexão É Aquilo que Aquilo que me guia A gente pode Falar dessa forma Aquilo que É Que me atrai Atrai a minha atenção Né Aquilo que me motiva Aquilo que me movimenta Então uma coisa São os valores E outra coisa Aquilo que motiva Aquilo que me movimenta É No mapa Se a gente for fazer Uma analogia Com o mapa natal Eu olharia isso Para Para casa 10 Por exemplo Né No mapa natal Qual é Aquilo que está Me direcionando A primeira dica Que foi Aquilo que Os meus valores A gente olha Para casa 4 Né A base A raiz Os valores Aqui a gente Já vai olhar Para casa 10 Então fizemos Casa 2 Casa 10 Então Quando a gente Tem uma visão Daquilo que movimenta Daquilo que motiva Uma missão Bem definida É A gente consegue Traduzir isso Numa frase curta Numa 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 explicação Rápida Que para a gente Vai fazer sentido Então Por exemplo Ser uma pessoa Responsável Com o meu trabalho Ser uma pessoa Realizada Profissionalmente Por exemplo Estou dando exemplos Tá gente Ser uma pessoa Que conquistou Que conquista Ou Uma pessoa Que promove A mudança No mundo Ou a pessoa Solidária Que ajuda Várias pessoas Ser uma pessoa Verdadeira Uma pessoa Autêntica Com os outros A minha volta Enfim Essa é uma outra Uma outra visão Então a gente fez Esse eixo Casa 4 Casa 3 O outro eixo Que fecha É o que? A casa 2 E a casa 6 Que é a casa Do financeiro E o profissional Então aí já é mais material Então como que eu vou usar A minha O meu conhecimento O meu trabalho Tudo isso Dentro desse eixo Que me dá a base E que tá Nos meus ideais Então base da coluna E cabeça E agora como que eu vou Região do gástrico Da região abdominal Como que eu vou Realizar Como eu vou Concretizar isso Então eu vou olhar Para essas duas casas Para eu enxergar Como que eu vou Materializar Isso que idealiza Como que eu vou Conseguir construir Isso com sabedoria Unindo trabalho E realização material Realização financeira Então é uma outra Análise que a gente Pode fazer Só que o que que acontece Gente A gente costuma Nos sabotar Na hora que a gente Faz O que mais acontece É a auto sabotagem Na hora que a gente Faz Esse tipo de análise Então quando a gente Traça uma visão Sobre nós mesmos O que que acontece Seja por medo Seja por questões Que a gente traz Da infância Seja por frustrações Decepções Sentimentos Que a gente pode trazer Repressões Que a gente viveu Na infância Por exemplo Você é uma pessoa Muito Quando a gente Ouve pai e mãe Falar Você não presta Para nada Você não faz Nada direito Tudo isso Vai gerando Impacto Nessa Nossa autoanálise Isso tudo Vai gerando Uma crença Limitante Vai gerando Uma limitação Nessa autoanálise Que dificulta A gente Enxergar Com clareza Esses Nossos Nossos Quatro eixos Aí digamos A gente Tem dificuldade De enxergar Quais são As nossas Bases Os nossos Valores Qual é a nossa Força A nossa Sabedoria Enfim A gente fica Com essa dificuldade Por conta De todo esse Histórico Da infância Por conta De traumas De ressentimentos Então Muitas vezes As pessoas Acabam procurando O que? Procurando Uma ajuda Profissional Para entender Melhor Essa Todo esse Contexto Pessoal De autoconhecimento E conseguir Traçar De uma forma Mais clara Os seus Propósitos Como eu disse No começo A gente vive Criando Alguns propósitos Não vai ser Um único Propósito E só esse A gente vive De pequenos Tem uma frase Que fala A gente vive De pequenos Projetos A vida É feita De pequenos Projetos Então A gente Termina Um projeto Começa Outro Termina Uma meta E a gente Cria Outra Termina Um objetivo Atinge Um objetivo A gente Cria Outro Então Quando a gente Consegue ter Essas Informações Bem definidas A gente consegue Traçar Os nossos Propósitos As nossas Metas De uma forma Mais alinhada Com a nossa Própria essência Porque muitas vezes Gente Por conta Desse Trajeto Da nossa Vida A gente Acaba traçando Propósitos Traçando ideais Que na verdade Não são nossos E quando a gente Tá lá na frente Passou 10 15 anos Você olha pra trás E fala Mas peraí Eu não queria Eu não queria Tá Realmente eu não tô Muito feliz Nesse casamento Ou eu não estou Muito feliz Nesse trabalho Ou Essa profissão Não me realiza Então Essa parte De definir Propósito De alinhar O seu propósito Com a sua essência É muito importante Justamente Pra você Conseguir Traçar E sentir Que você Tá realizando Essas metas Esses propósitos De acordo Com a sua essência Então A informação Que a gente tem Mais próxima Da nossa essência De uma maneira Mais Introspectiva Intuitiva Além das nossas Próprias concepções Porque a gente Tá Quando a gente Fala A gente Tá falando Com a razão E o mapa natal Já dá um olhar Mais intuitivo Mais do eu Mais profundo É uma informação A mais Não quer dizer Que é a única Mas é uma informação Que complementa A visão que você Tem de si mesmo Então a gente Vai falar No próximo bloco Vamos falar um pouquinho Do ikigai Que é essa ferramenta japonesa Que também é uma ferramenta Para ajudar Nesse processo De autoconhecimento E de definição Do entendimento Do que é O nosso propósito Do que é A nossa busca Por que que a gente Vive atualmente Uma sociedade E uma realidade Que a gente se sente Tão Às vezes Muitas vezes Perdidos Muitas vezes Distante Do nosso propósito Eu mesma Sou uma pessoa Que eu Realmente Fiz uma transição De carreira Na altura Na altura Do campeonato Depois de quase 10 Quase 15 anos De uma carreira Sólida Na área corporativa Eu fiz uma transição De carreira Para o atendimento Às pessoas Que era algo Que vinha dentro De mim Desde sempre Desde que eu me conheço Por gente Eu tinha Esse desejo De ajudar mais As pessoas De estar mais Em contato Com as pessoas Então não sabia Se era a área Da saúde Como que era E eu vinha Nesse desejo Então fiz De fato Me organizei Me planejei Me preparei Me especializei Para realmente Viver esse propósito No momento certo Hoje eu vejo Que tudo Que eu passei Tudo que eu vivenciei Foi importante Para eu estar Realizando esse propósito Agora Então não foi Que eu perdi Um tempo Ali numa outra carreira Eu adquiri conhecimento Adquiri experiência Que hoje eu uso Na minha carreira Na minha nova carreira E o que a gente vê Ao longo dos exemplos Pessoas que A gente vê Que ao longo da vida Cada vez mais A gente tem Várias etapas Profissionais Não tem mais Aquele modelo Que a pessoa entra E se aposenta Na mesma empresa Isso é bem mais raro Hoje Hoje o que a gente vê Uma mudança De carreira Uma mudança De atividades Ao longo da vida Então a gente acaba Vivendo várias experiências Profissionais Ao longo da vida Então a gente Não é algo A gente está Vivendo aquele algo Naquele momento Então Daqui a pouquinho A gente volta E vamos falar Um pouquinho Dessa ferramenta Japonesa Para conseguir entender Melhor Enxergar esse propósito É mais uma ferramenta Além do mapa natal Que aí precisa De uma visão Quem quiser saber mais Dos meus contatos Ou agendar uma consulta Ou saber mais Tem o meu Instagram Que é Priscila Jits Ou Priscila Jits Tem o meu Facebook Tem o meu YouTube Tem o meu e-mail Que é Priscila Jits Arroba Gmail A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Jits Psicoterapeuta Integrativa E Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Rádio Transcendental Aqui Um outro Mundo É Possível Se a gente Quiser A mais holística Das rádios A Rádio Transcendental Continua Apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Jits Psicoterapeuta Integrativa E Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Olá pessoal Estamos de volta Então Como eu estava falando Eu sou a Priscila Jits O meu WhatsApp é o 011-979-69-92-14 Tem o meu e-mail Que é o Priscila Jits Arroba Gmail.com Tem o meu Instagram Priscila Jits Então Quem quiser saber mais Tirar dúvidas Quiser Mandar sugestões De temas Aqui pro nosso Programa Momento Luz Estou à disposição Tá bom? Hoje a gente está falando De propósitos de vida E eu estou trazendo Uma análise De como eu trabalho No meu atendimento terapêutico Para a interpretação Do propósito de vida E assim gente Não existe uma fórmula Como eu estava dizendo Não existe uma fórmula mágica Mas Quando a gente Entra num processo Terapêutico Do olhar Do outro Nessa relação dialética Eu trabalho muito com A psicologia analítica Da gente Mergulhar Nesse aprofundamento Para a gente encontrar Essas respostas Que estão De fato Dentro da gente Mas existem ferramentas Ao nosso redor Que nos ajuda Então eu uso Por exemplo O mapa natal Uso outras ferramentas Estou trazendo aqui O exemplo do Ikigai Que é uma ferramenta japonesa E tem outras ferramentas Que outros profissionais usam Para encontrar Esse caminho Esse propósito Lembrando gente Quando eu estou falando De propósito de vida Não tem necessariamente Relação com profissão Tá? Então a gente Costuma Associar muito O propósito de vida Com o nosso sucesso profissional E muitas vezes Não tem relação Às vezes a gente tem Sucesso na nossa profissão Mas a gente se sente Não realizado Com o nosso propósito Ou às vezes A gente se sente Realizada Fazendo alguma Realizada Fazendo alguma coisa Que a gente gosta Mas aquilo não está Trazendo sucesso profissional Então perceba Então perceba que não O propósito de vida Da nossa existência Não é só a profissão Que a gente escolhe Tá? Então é totalmente diferente Aqui não é Não é um processo De análise vocacional É um processo De autoconhecimento De autoanálise Para encontrar E compreender A nossa essência Aquilo que está No nosso eu Mais profundo Tá? Então trazendo aqui Um pouquinho Da ferramenta O que é o Ikigai Não sei se a pronúncia Está certa Tá gente Então o Ikigai Vem do japonês E Iki tem a ver Com ter uma vida Né? Igai tem a ver Com Ikai Iki Kai Tem a ver com Harmonia Com os seus desejos E expectativas Então ter uma vida Harmônica Com os seus desejos E expectativas Tá? É uma ferramenta Que é utilizada Para o nosso Autoconhecimento Para o nosso Desenvolvimento pessoal Eu tenho pós Em desenvolvimento humano Desenvolvimento pessoal Então na prática Envolve um processo Sempre quando a gente Vai trabalhar Com propósito de vida Que é diferente De processo vocacional É um processo Reflexivo De autoconhecimento Né? Que é simples Da gente implementar Mas Requer Um exercício Requer uma 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 entrega Também Né? A gente requer Um comprometimento Com aquele processo Então o Ikai Também ele é Formado por uma Mandala Não é Por coincidência Ou não Sincronicidade Ou não É o mapa natal Também É uma mandala Né gente? É uma mandala Com doze áreas E a gente vai Interpretando O que que aquele Símbolo Toda aquela simbologia Tem a ver Com a nossa Personalidade O que que um Planeta retrógrado Pode interferir No nosso dia a dia Na nossa vida O que que Uma interceptação De casa Vai trazer de dificuldade Naquela casa Pra gente E o Ikigai Também é uma mandala Que é composta Por quatro Círculos Né? Que eles vão se Sobrepondo Fazendo uma Uma interceptação Entre esses círculos Né? Uma interseção Entre esses círculos E tá dividido Assim com O que eu amo Fazer Então vocês podem Em casa Pegar um caderno E usar essa sugestão Então você vai colocar Lá no Na primeira Primeiro tópico O que eu amo Fazer Aquilo que me dá Prazer Que me dá Alegria O que que eu amo Fazer O segundo tópico Você vai relacionar O que eu posso Fazer Bem Que eu faço Bem Uma coisa que eu amo Fazer Por exemplo Eu posso adorar Pintar Né? Mas Eu não pinto Bem Então Diferença aí Entre um quadrante E outro Né? O que eu posso Ser pago Pra fazer Então uma coisa É o que eu amo Uma coisa É que eu sei Fazer bem E outra coisa É que vão me Remunerar Pra fazer Porque por exemplo Eu posso Muito bem Fazer um tipo De artesanato Mas que Ninguém vai ter Interesse de comprar Por exemplo Então você vai Fazendo essa análise Né? E um outro item Que o Ikigai Traz é analisar O que o mundo Precisa nesse momento O que o mundo Está precisando E no centro A gente vai ter A interceptação Que é justamente A interceptação Dessas Desses quatro Grandes Grupos Que a gente vai Entender qual é O centro Do nosso propósito Né? Então com essa Análise em mãos É fácil a gente Refletir Sobre Como a gente Alinha As nossas Aspirações Aspirações Pessoais Com As nossas Aspirações Profissionais Ou interesses Profissionais Com nossos valores Com oportunidades Né? Então assim É Deixa eu ver aqui Pra ele não travar de novo Então de novo Repetindo Ó Primeiro Então a primeira etapa O que eu amo fazer Você vai colocar lá As minhas motivações Mais profundas Né? Que tem um pouco De relação Com o que eu falei No primeiro bloco também As minhas motivações Qual é as minhas paixões Aquilo que eu amo É E na segunda etapa O que eu posso fazer bem Né? Então aquilo A proposta é Aproximar-se mais Daquilo que você Pode Aprender a fazer Que você tem mais uma É Que você pode desenvolver Essa habilidade É No que eu acho Que eu tenho facilidade Né? Tenho mais facilidade Pra fazer Definir também Nesse item Quais são os meus pontos Fortes Que pode ajudar A direcionar Pra esse entendimento O que eu posso Fazer bem Né? É O que As pessoas valorizam Quando eu faço Em casa Por exemplo É O que as pessoas Elogiam Né? O que os amigos Os familiares Falam Poxa cara Isso aqui Você fez Ficou muito legal Né? Então assim Se a gente Pega esses Esses quatro Grandes grupos Então aquilo Que eu amo Fazer Aquilo que É bom Aquilo que Eu sou pago Pra fazer E aquilo que O mundo Precisa Nesses quatro Vai ter mais quatro Interseções Então vai ter Interseção da missão Da paixão Da profissão E da vocação E no centro Você vai ter Esse propósito De vida Tá gente? Isso é um exercício Como eu tava dizendo Não é algo Imediato Não é algo Que você vai fazer Uma vez E nunca mais Vai tocar Nesse tema Então o propósito De vida É algo que Tá sempre Permeando Aí ao longo De toda Nossa vida Então As pessoas Que Têm isso Mais bem definido Elas Focam A energia Nisso Mas Não quer dizer Que em algum Momento Aquele ideal Que a pessoa Traçou Em determinado Momento Não mude Então É possível Mudar Né gente? Então O importante Analisar O que? Você sempre Pode estar usando Essas ferramentas Ou o mapa natal Ou o ikigai Ou outras ferramentas Pra fazer Esse mergulho Em si mesmo Você pode usar Em qualquer momento Da vida Quando Se você Tá se sentindo Desmotivado Se você Não tem mais Ânimo Pra levantar De manhã Pra ir Pro trabalho Pra ir Pra onde Você precisa ir Se você Sente Desânimo No relacionamento Que você Tá vivendo Ou Numa família Que você Tá vivendo Ou se você Você fica Irritado Com facilidade Né? Quando você Fica Impaciente Com facilidade Tudo isso Gente De comportamento De temperamento Qualquer alteração De comportamento Em temperamento Demonstra Que você Não tá seguindo Esse caminho Do seu propósito Não tá seguindo Esse ikigai Aí Tá? Não tá seguindo Essa essência Então uma das teorias Alquímicas Né? Um dos conhecimentos Alquímicos Que a gente Observa É que Quanto mais A gente tá Distante Desse nosso Propósito De vida Quanto mais A gente está Fora da nossa Trajetória Fora do nosso Eixo Fora do nosso Propósito De vida Fora da nossa Predestinação Mais a gente Adoece Então quanto mais A gente adoece Mais a gente Tá distante Dessa Dessa Realização Pessoal Então quando a gente Não tá feliz Quando a gente Tá irritado Quando a gente Tá Se sentindo Desmotivado Sem ânimo É porque Esse propósito De vida A gente não tá No caminho dele Então é momento De repensar De analisar De refletir Então quem quiser Saber mais Vou deixar meus contatos Aqui Eu sou psicoterapeuta Eu atendo casais Atendo com terapia Individual Atendo famílias Crianças Adolescentes Tá Atendo com técnicas Integrativas Então tem o meu site Que é Prisciladitz.blogspot.com Que tem a relação De todas as consultas Que eu trabalho Então gente Eu preparo Esses programas Aqui com a maior Boa intenção De trazer Conhecimento Trazer reflexões Ampliar A sua reflexão Pro seu desenvolvimento Pessoal Pro seu desenvolvimento Profissional Pro seu autoconhecimento Para a expansão Da consciência Então o propósito De vida Como eu estava dizendo É algo que vai Sempre permear Os nossos questionamentos Ao longo da vida Vira e mexe A gente vai acabar Se pegando Nessa Com essas dúvidas Tem algumas Explicações E algumas teorias Psicológicas Que falam Que realmente Nós passamos Por crises Durante a nossa O nosso desenvolvimento Pessoal Tem a crise Na adolescência Tem a crise Dos 30 anos Depois tem a crise Da meia-idade O que é esse momento De crise? É o momento de Quando você estiver Sentindo Essa crise existencial É o momento De repensar O seu propósito Repensar Quais são As motivações Aquilo que você Está fazendo O que você Está fazendo hoje Que está ligado A esses valores Internos A essa essência Aquilo que eu estou Fazendo Estou fazendo Com paixão Aquilo que eu faço Eu estou fazendo Como missão Aquilo que eu estou Fazendo É apenas Profissional Ou aquilo que eu estou Fazendo É uma vocação Mas mesmo que seja Uma vocação Eu não me Sinto feliz Nessa vocação Então Essas reflexões A gente faz parte Da nossa Interpretação Da nossa autoanálise Da gente entender Quem nós somos O nosso propósito E a nossa essência Mais profunda O nosso eu Por que é tão complexo? Porque nós estamos Diariamente Mudando A gente muda Diariamente A gente cria Novas perspectivas Novos entendimentos Diariamente Então É comum É natural A gente se pegar Refletindo E se pegar Tendo Essas dúvidas Não é algo Incomum Não é algo Para Para Ficar Triste Entrar Num processo De melancolia De tristeza De depressão Porque você não está Feliz naquele momento É algo Absolutamente Natural Nós somos Os únicos Animais Do nosso planeta Os únicos seres Que a gente tem Essa capacidade De escolher O nosso propósito De vida De refletir Sobre ele Inclusive De mudar O caminho Do nosso propósito Porque quem é Por exemplo O gato Nasce gato E o propósito Dele é ser gato O cachorro Nasce cachorro Os animais Eles não tem Essa Não tem esse Livre arbítrio Então nós temos A dor Ou a glória De ter o nosso Livre arbítrio E escolhermos O nosso próprio Propósito O nosso próprio caminho E refletir Sobre esse caminho Refletir As nossas escolhas A cada momento Tem uma frase Também que diz assim A única herança Que nós levamos Aqui Dessa passagem Nossa na Terra São as nossas Próprias escolhas Então é importante Fazer as escolhas De uma forma Pensada De uma forma Estruturada Com análise Com Uma profundidade De interpretação Então quem Faz um processo Terapêutico Que tem um acompanhamento Terapêutico Consegue Ter mais clareza Disso Ter mais clareza Do seu próprio Eu Da sua própria Essença O processo Terapêutico Gente É algo que Muitas pessoas Ainda tem preconceito Acha que Fazer psicoterapia É apenas Para quem tem Problema De depressão Ou problema Psiquiátrico Por exemplo E não é verdade A terapia É um processo De desenvolvimento Pessoal A minha A minha abordagem Terapêutica A minha prática Terapêutica Leva em consideração Isso Todo mundo Tem algo Para se desenvolver Todo mundo Tem uma trajetória De desenvolvimento Pessoal Todo mundo É capaz De se desenvolver Todo mundo Tem algo Algum potencial Que pode Despertar Então eu trabalho Com essa abordagem É uma abordagem Integrativa Para a gente Integrar A nossa essência Com o nosso propósito Com a nossa mente Com o nosso corpo Trabalho bastante Também com a linha Da psicossomática Então como que a gente Somatiza Essas questões Como eu estava dizendo Quando a gente está Fora do nosso eixo Fora do nosso caminho A gente acaba Somatizando mais Doenças Então A psicoterapia Um processo Terapêutico É para todas As pessoas Que querem Buscar um desenvolvimento Que sentem Que precisam Olhar Para si mesmas De uma forma Diferente A gente só Se desenvolve A gente só Sai daquele Daquela situação Se a gente Olha Para a gente Mesmo E movimenta Uma mudança De atitude Se a gente Não movimentar Não fizer esse olhar Não fizer essa Não tiver Humildade De olhar Para a gente Mesmo E falar Eu preciso Melhorar Nisso Não vai Haver Desenvolvimento Muitas Vezes A gente Chega Num estágio Que a gente Fica Numa Estagnação E aí O que Acontece As vezes Acaba Repetindo As mesmas Histórias Então Por exemplo Parece Parece que Se repetem Os mesmos Relacionamentos A gente Só muda O nome A pessoa Parece que Os relacionamentos São sempre Os mesmos Então O que Está acontecendo Aí Quando tiver Repetição De padrões É o que Eu sempre falo Nos atendimentos Terapêuticos Para os meus pacientes Quando tiver Uma repetição De padrões Observe Esse padrão É importante Analisar Quando você Estiver Sonhando Com muitos Sonhos Repetidos Observe Esse padrão E analise De uma forma É difícil Essa análise Sozinho Eu reconheço Porque eu também Faço As minhas análises Com outro Terapeuta Para que eu consiga Ter essa visão De mim mesma Com o olhar Do outro Mas Já são dicas Indícios Se você Está adoecendo Se você Está tendo Alterações De comportamento Alterações De temperamento Se você Está tendo Descontrole Emocional Tudo isso São indícios De que você Precisa Repensar O seu propósito Repensar O seu desenvolvimento Pessoal Repensar Porque Aquela situação Está acontecendo Desta forma Tá bom Então fica aqui As minhas dicas De hoje Em relação Ao propósito Quem quiser saber mais Estou à disposição E Não desista Nós estamos aqui Em aprendizado Todos nós Eu tenho essa visão Da vida Que todos nós Estamos numa grande escola Aprendendo Se conhecendo Se autoconhecendo E tendo a oportunidade De nos fortalecer Espiritualmente Pessoalmente De uma forma Mais consciente Então quanto mais Expansão de consciência Mais conhecimento E mais autocontrole Então quanto mais autocontrole Menos a gente sofre E menos a gente faz Os outros Sofrerem A nossa volta Não é isso? Então muito obrigada Mais uma vez E até o nosso Próximo programa Quem quiser saber mais Tem o meu youtube Priscila Dits Psicoterapeuta Tem o meu whatsapp Que é o 011 979 69 92 14 011 São Paulo 979 69 92 14 Tem o meu site Que é o Priscila Dits .blogspot.com E eu atendo online Gente O Brasil inteiro Atendo outros países Eu atendo com Florais alquímicos Florais astrológicos Pra trabalhar As questões específicas Do mapa natal Pra Abrir Esses potenciais Que as vezes estão ali Meio Presos Com mais A gente sente mais Dificuldade de acessar Então tem técnicas Aí pra gente conseguir Pra ajudar a gente Aflorar Essas dificuldades Aflorar esses potenciais E tratar as dificuldades Ou Equilibrar Os bloqueios Que a gente sente Aí no nosso dia a dia Tá bom? Beijo grande E até o próximo programa Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa E alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone Whatsapp Whatsapp 11979-6992-14 Pa relatively Melhorir o țepicoterapeuta Vinco Because 血 you brother �이 rar Tatvers P vino Lead cup acidar letra